A CULTURA Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Sra. Secretário, Srs. Deputados, pois a cultura, se for verdadeira cultura, é para inquietar. E ainda bem que eu deixei ali o Sr. Deputado inquieto durante alguns dias e a pensar naquilo que foi dito. E é bom, é bom quando é assim. É bom quando é assim. Agora algumas perguntas relativamente a algumas questões que penso que são importantes. Para quando há ampliação do arquivo? Nós temos um arquivo que já está a abarrotar e que terá que incorporar, mais dia menos dia, 20 quilómetros de documentação da administração pública. Outra questão prende-se com o Centro de História do Atlântico, que aliás devia estar na investigação, mas está aqui na cultura e agora passou para a direção de arquivos e bibliotecas. E provavelmente está destinado a uma espécie de obsolescência programada. Quais os planos? Aquilo que eu encontrei no PIDAR refere-se apenas ao programa Nona Ilha, que tem o seu mérito, mas que as coisas que encontrei foram despesas para viagens, etc. Num centro de investigação é necessário haver recursos humanos altamente qualificados, doutorados, porque senão um centro de investigação acaba por ser apenas um departamento. Nós não queremos que o Centro de Estudos de História do Atlântico seja um departamento. Depois, em relação, novamente, ao arquivo e ao Porto Santo, não vejo nenhum investimento para um polo arquivístico próprio no Porto Santo. Todos nós, todas as comunidades, têm direito à sua própria memória. Se um porto santense tiver que consultar um documento, tem que se deslocar ao Funchal ou então tem que ter conhecimentos das TIC. Não é a mesma coisa. A reunificação dos documentos com a sua comunidade não é a mesma coisa. Além disso, temos um apoio à descentralização cultural nos grandes projetos de 600 mil euros, que no PIDAR aparecem como subsídios para associações e viagens aos Açores. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. E também não se percebe muito bem só porque nos Açores existe tanto espaço da diáspora importante. Além disso, existe um projeto, por exemplo, com uma quinta pedagógica, que neste momento está com pouco orçamento e que seria de elevado interesse local a fazer aqui um investimento, investimento na periferia e penso que é muito importante o que a quinta pedagógica tem estado a fazer naquela zona. Por fim, para quando um fundo regional da cultura? É muito importante o acesso transparente baseado no mérito, tanto para individual, em termos individuais, como para termos associativos. E depois aqui uma ideia que eu acho que era muito importante, que era a integração das casas do povo numa rede cultural, de forma a que possam servir e dignificar-se também nesta área e para não serem confundidas apenas como assistência ou como apoio rural. Muito obrigada. Obrigado. 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 Tchau, tchau.